Música Fala aí gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite E eu vou fazer aqui mais um vídeo de Pokémon Emeraldi versão em português Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Porque o episódio de hoje vai estar muito legal Porque aqui tem várias novidades para vocês Então vamos lá Ajude-me, o que eu devo fazer? Estávamos na nossa caminhada Pico e eu Quando soltou um bandido estranho O malandro fugiu com o meu Pico, querido Oh Deus, Pico Eita, onde é que a gente está? Onde é que eu estou, cara? Ah, e uma Pokébola lá O que lá vem você? Venha me encarar, então Então bora, eu acho que na hora Vamos lá galera, as novidades é que O meu Chama já está no nível 26, né? Ele está muito forte, muito forte mesmo E também que a gente evoluiu o nosso Insectoide, né? Ele não é mais um Cascun, ele é um Dustox, né? Deixa eu mostrar para vocês Ah, que droga Esse Pokémon refém acabou sendo muito inútil Pensei em escapar por aqui Mas esse túnel não leva a lugar nenhum O que? Você quer lutar contra mim? Eita, pega Vamos lá Oxi, ah, que bom Vamos aproveitar para mostrar Aqui, ó Ele está aqui O nosso sectoide Supremo, né? Nossa evolução aí Ele está tão forte assim, não Porque ele ainda está no nível 2 Mas Eu vou treinar mais ele em off, tá ligado? Eu treinei o Cascun muito em off também Assim como o O Chama, né? Então ele Por isso que ele está tão forte Ai, ai Mas a gente ganha, galera Não se preocupe aí, não Por favor Acabou De ataque de areia Aí, ganhamos, né? Aí, derrotei Aí, outra coisa A gente também ganhou um Um Abra, né? E um Mariel Ei, esse plano Não está certo O chefe disse que Isso seria uma tarefa fácil De fazer Tudo que eu tinha De fazer Era roubar O pacote Devon Você quer isso de volta, né? Tome Ganhou o pacote Devon O Beness coloca o pacote Devon No bolso Aí, teu pico Eu sou Ben 10 É Agora, se há alguma coisa Que eu possa fazer Para você Não precisa me dizer Normalmente você pode Me encontrar na minha Cabana Perto do bosque De Petalburg, né? Vem, pico Vamos voltar para casa Tchau Então vamos voltar, né, galera Ai Droga Peraí É ligeiro, né? Para derrotar Porque o nosso O nosso chama Virou um Tipo One Punch Também, tá ligado? Então vamos lá Um Abra Eu também tenho um Abra Que ele só se teletransporta É bom para quando o Pokémon Estiver Coisado, né? Estiver Desmaiado Que aí A gente teletransporta Direto para Pro centro Pokémon, né? Oh, porcaria Meu Deus Coinc experience Um Abra Um Abra Não é vi Não grabbed De Petalburg De Petalburg Segelat Duas De Petal purchas E Em De Petalburg Então vamos lá Especial X Não, é que porcaria Não, é que porcaria Não, é que porcaria A saldo dos meus pokémons E a gente vai continuar nossas aventuras A gente finalmente completou Nossos seis pokers A gente tem todo tipo de pokémon De água, de fogo, lutador, inseto, psíquico Muito show O abra com o Super Bowl Esta corporação devam aqui no terceiro andar O escritor de nosso presidente é neste piso Enfim, eu não posso te dizer o quanto eu sou grato pelo que você fez O que é isso Aliás, esse pacote que você recuperou Para nós Eu tenho que entregá-lo no No estaleiro de Espera aí Slateport E seria terrível se os ladrões roubarem De novo Hehe Eu poderia contar com você Para fazer isso por mim Aham, é É, né Eu sou o heróizão Eu sou o BN10, né Oh, é verdade Você poderia esperar aqui em um segundo Já esperei um segundo Nosso presidente quer conversar um pouco com você Ixi É uma honra Vamos lá Vamos conversar com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Não, no mundo pokémon não tem, né Donald Trump O senhor Stone, né O presidente da corporação Devon Não é o presidente do país É só da corporação mesmo Eu tenho que agradecer a você Você salvou a nossa equipe É Tenho um favorito pra você Sei que você vai entregar um pacote em Slateport Mas você poderia parar lá em Delford Por quê? Porque eu preciso que você entregue Uma carta para Steven em Delford Ah, tô com a carta aqui, né Manda aí, chefe Sou um grande presidente Ixi, é modesto, né Então eu nunca pediria pra você um favor Nada em troca É por isso que eu quero que você tenha isso Eu ganhei o que? Uma Poké-nave Ah, valeu O navegador pokémon É o Poké-nave É uma ferramenta Indispensável para qualquer treinador Em uma aventura Tem um mapa na região Ruim Ruim Sei lá como é que fala esse nome Ruim Ruim Você pode chegar a localização de Delford Em Slateport facilmente A propósito Cuidado com a gangue de criminosos Magma e Aquacredite Eles têm criado problemas faz tempo Mas eu acho que você deve descansar Antes de seguir seu caminho É Bem Então Ben 10 Vá com cautela Cuidado Terei cuidado sim Então vamos lá Que a aventura vai começar Se visitar o estaleiro com Slateport Você deve ir ao Captain Stern Beleza Eu vim desenvolvendo um recurso adicional para a nossa Poké-nave E ficou ótimo Ben 10 Posso ver a sua Poké-nave Que o nosso presente lhe deu Pode Olha Ben 10 Tô olhando Sim Sim fala Eu adicionei um novo recurso Que é chamado Que é a chamada Em sua Poké-nave Usando um recurso de chamada Você pode conversar com as pessoas Que foram registradas na Poké-nave Ben 10 O nosso presidente quer se registrar Na sua Poké-nave Pode registrar ele A vontade Fica à vontade Testa aí Faça uma chamada para o nosso presidente Tá É É Ligar Alô Depois Eu falo aí Desligar Pois foi boa aí Eu tenho que trabalhar Por favor Tome cuidado Ben 10 Eu terei cuidado Não se preocupe Então vamos lá galera Vamos lá para Petalburg Roots Eita Amei Oi amor Oi oi Ben 10 Sua Poké-nave Tem uma função de chamada Vamos registrar As nossas contas É claro Para a gente Ter umas conversinhas É claro A propósito Eu encontrei O senhor O senhor O senhor Briney Lá no bosque Petalburg Eu acho que ele foi para Para a sua cabana A beira do mar Como está a sua Pokédex Está cheia Ben 10 Isso parece muito Decente Então Que tal uma batalha É claro Vamos lá Vamos ter uma batalha Pokémon E eu não vou perder Porque eu quero ser Você sabe né Sempre o melhor Eita Vamos lá Está na hora Da ação Mudcup Eu espero Um minuto Não Ah não Não quero mudar Foi mal Espera ainda Esse tempo todo Ela não evoluiu Mudcup Eu já evoluiu O meu O meu Torsk Para Combustion E ela não evoluiu Mudcup dela Caraca Isso é muito estranho Era para ela De ter evoluído Também Mas derrotei Poxa Você está melhor Cada vez mais É claro Se eu quero ser um mestre Ah sabe O senhor Briney Sim O que é que tem Eu encontrei Na praia Você acha Você acabou De se mudar E pode não saber Disso Mas O senhor Briney Foi um marinheiro Reverenciado Legal Agora deixa eu ir Lá Para Petalburg XLR8 Bom Chegamos A gente tem O barco Como é que eu vou Entrar nesse barco Eu sou maior Que o barco E aí Pico E aí Senhor Briney É você Espera Pico Você é Ben 10 É eu sou Ben 10 Você salvou Meu querido Pico É Tá lembrado Você tem Boa memória O que foi Você quer Velejar comigo Aham É isso mesmo Eu só vim Para isso Você tem Uma carta Aham É eu tenho Uma carta Você deve ter Uma vida Agitada É Vida de treinador Pokémon Não é fácil Você veio Ao homem Certo Vamos Arpar Bora Para levantar As âncoras Pico Vamos Velejar Meu querido Então bora Olha Como é que nós Entramos no barco E o barco É menor Que a gente Eita Estão ligando Para mim Ah É meu pai Onde você está Agora Dá para ouvir O vento De onde você está Eu soube Do Do senhor Stone Na Devon Sobre sua Poké nave Então eu decidi De fazer Uma chamada Parece que você Está indo bem Estou muito Orgulhoso É Estou indo bem mesmo Cuide-se bem Clique Desligou Ele trouxe Seu pai Norman Na poké nave Então vamos Continuar Engraçado Não é que a poké nave Parou para eu Falar com meu pai Quer dizer Que se alguém Lugar para mim Eu tenho que Parar a poké nave Para eu falar Vai poké nave Ah chegamos Legal Ah Chegamos em Delford Isso Eu suponho que você Vai entregar a carta É Era para É para o Steven O Steven é o universo Bora Cadê você Você é o Steven? Porque Ouviu falar Sobre Briley Ele é tão legal Muito legal Briley Bota seus olhos Nisso aqui É um lenço de seda Isso está na moda Hoje Posso ver seus olhos Brilhando Você aprecia o meu estilo Eu só quero achar O Ah Mas eu ganhei Um lenço de seda Legal É mal Eu só quero achar O Steven Só quero achar O Steven Opa Porque as pessoas Fazem precisão Ir ao banheiro E se o gancho Da vara Prender lá Eu faço o que? Por isso eu não vou Ah Ele quer lutar Ele falou Toda essa babose Só para Poder lutar comigo Quer ver? Vai mandar Magikarp Que nem aquele outro carinha Que tem três Magikarp Ah não Ele tem um Tentaku Faz tempo que eu não vejo Tentaku Vamos lá Chama Chute Duplo Não é muito efetivo Mas mesmo assim Deu certo Tentaku Tentaku Desmaia Eu ganhei 147 De experiência Você derrotou Você derrotou o pescador nele Ele só tem um Pokémon Só perdeu porque estava apertado Eita Desculpa Desculpa Esfarrapada Perdeu porque estava apertado Para ir no banheiro Ah tá Tem outro igual a ele aqui Qual você prefere? A pescaria do mar Ou um Corrego Eu prefiro lutar com você Vamos batalhar Pokémon Ah Magikarp Tentaku Não Tá bom assim Vou derrotar todo mundo Só com chute duplo Não Valeu Mas quero não Outra Magikarp Cara Manda um Gyarados Manda Magikarp Quero ver quando esses caras Começam a mandar Gyarados Nível 27 Aí Vendo Tô muito forte Já já Eu evoluo mais Né Eu acho que Se eu não me engano Tem outra evolução Né Do Depois do Combustion Como na pesca de alto mar Eu perdi tudo Pesca é bom Mas eu quero lutar Se quiser podemos nos encontrar De novo Valeu mas Ah A gente Todo mundo quer pegar meu número E você Se ficar muito escuro Você vai ser bem difícil Tentar explorar Um cara veio aqui Antes de Steven Eu acho que foi Ele sabia como usar a luz Então ele Conseguiu passar Bem eu sou um guia E ajudar as outras pessoas Ao nosso lema Foi boa herói Eu também sou assim Eu sou o Ben 10 Olha só Eu vou Eu vou dar isso pra você Ganhou HM05 Eu não preciso ler isso não Vamos logo Para o seu Pokémon Ele vai ajudar a clarear qualquer escuridão Nas cavernas Mas para o usuário Você precisa da insígnia de ginásio Deuford Tá bom Eu vou ganhar essa insígnia Bom Onde está o Steven Isso nós veremos no próximo episódio Pois é né galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixar aquele like Se inscrever no meu canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo Seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza galera É Eu sei que Assim Eu não sou tão profissional Assim né Nesse jogo Pokémon é maior Eu acho que Assim Eu assisti o anime Tudo Pokémon Mas eu só assisti Eu nunca joguei Um jogo De Pokémon É Por isso que eu não sei É o nome de todos os Pokémon Aqui né Por causa que Eu só sei mais Os da primeira geração A segunda também Por aí Mas Eu não sou Tão viciado em Pokémon não Que nem eu sou em Banda Mas Eu vou Evoluindo aí Sabendo mais coisas e tudo Com a ajuda do Otávio Com a ajuda de vocês Então galera Tenham paciência aí né Se eu For muito noob Para vocês Mas É isso né Falou E Tchau 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 Tchau